Oiê, hoje sou eu que tô aqui pra conversar muito com você, conversar mesmo porque eu quero a sua participação no programa pra ficar bem legal. É um momento gostoso falando isso, pessoal, anota o telefone pra você ligar e conversar comigo ao vivo 3922 1387 ou pelo Ligue Band 9711 1313 9711 1313, você vai digitar 1, depois 1 novamente, tá bom? Aí a gente pode conversar, você pode tirar suas dúvidas, já já vou contar pra você qual que é o nosso assunto de hoje. Mas antes eu quero fazer você refletir um pouquinho, vamos refletir junto. Chega no final do ano, as emissoras de TV elas sempre fazem uma retrospectiva. Retrospectiva dos fatos que mais marcaram a nossa sociedade, o nosso país ou mesmo o mundo. Mas você, você já tirou um tempo pra refletir como foi o seu ano? E você sabe por que que isso é importante? Olha só, quando a gente para pra pensar no que aconteceu, a gente pode agradecer pelas coisas boas que às vezes acontecem e a gente nem tem tempo de se alegrar pela correria do dia a dia. A gente acaba deixando de lado, a gente fica feliz e já passa. Também é importante fazer essa retrospectiva pra gente rever os nossos erros. Pra não ficar se remoendo, sabe? Não pode isso acontecer não, nem se culpando. Mas rever esses erros com a perspectiva de mudança. Rever os erros pra mudar, pra ser um novo eu. Afinal, a maior riqueza pra um ser humano não é o dinheiro que ele arrecadou no ano, não é também o quanto ele enriqueceu. Não, não é isso não. Mas sim o quanto ele mudou, o quanto ele é diferente do ano passado, o quanto ele evoluiu. Fica aqui então o meu incentivo pra você fazer então essa retrospectiva desse nosso ano de 2012 pra se alegrar com as conquistas e rever o nosso eu. Afinal, você quer um ano diferente? Você quer um 2013 com grandes alegrias? Vamos começar então mudando. Eu e você. E com certeza tudo de bom vai acontecer pra gente. Fica aí esse recado pra você, tá bom? Uma maneira de mudar a nossa vida é correr atrás do nosso direito. E hoje é terça-feira, dia de conversar sobre o meu e o seu direito. As férias estão aí. A gente começa a planejar a nossa viagem, pra onde a gente vai. E vai lá e compra um pacote muito legal de viagem. Aí você fica assim, o que eu faço? Chega lá no lugar, não é nada do que eu pensei, tá faltando a piscina que eles falaram que tinha, tá faltando tudo. Como que eu posso reaver os meus direitos? Isso você vai saber hoje com a Cecília Cubo, diretora do Procon de Jacarei, que é uma querida amiga minha, que eu sempre conto com ela, né Cecília? Obrigado pela sua presença. Me dá um beijo aqui. Sim, sim. Muito bom ter você aqui toda bonita, né? Olha só que chique ela tá, né? Cecília, acontece muito isso mesmo? Da pessoa ir viajar, chega lá, a viagem que era um sonho vira um pesadelo? Isso, Lucas. Tirando até um gancho do comentário que você fez agora, você falou da evolução, que precisamos evoluir muito. E os brasileiros, no sentido de viajar, evoluíram muito. Então, os brasileiros estão, graças a Deus, viajando bastante, programando suas viagens. Isso é ótimo mesmo. Isso é ótimo. Com certeza. Então, o assunto é importante porque é necessário redobrar os cuidados. Realmente, as viagens se tornam pesadelas algumas vezes. É mesmo. Cecília, essas viagens que são pesadelas, geralmente, são pra fora do Brasil, ou acontece tanto aqui em viagem nacional também? É, tanto acontece aqui e também nas viagens internacionais, principalmente, porque, às vezes, é a primeira vez, o roteiro não é aquele que foi combinado. Teve uma senhora lá em Jacaria que viajou e ia conhecer umas cavernas, uns riachos, uns lagos, e estava tudo fechado porque não era a temporada. Nossa, imagina! Então, a gente está longe e não sabe. Então, tem que guardar tudo, todos os comprovantes, todos os folhetos, todos os anúncios, pra que possa comprovar. Mas a pessoa não pode, então. A pessoa está na viagem, por exemplo, o vinho que está horrível. Ela pode ir embora pra casa dela, ou ela tem que ficar até o final da viagem pra depois conseguir recorrer? Não, se é difícil ir embora, porque a passagem está marcada, não é? Do retorno. Então, ela... Então, a pessoa tem que sofrer todos os dias que ela pagou. Não, é, tirar foto, pedir pra fazer o retorno o mais rápido possível, e trazer todas as provas pra que isso possa reivindicar o dano moral. Então, imagina, a pessoa acha que vai tirar foto num lugar bonito, tem que ficar tirando foto das coisas ruins da viagem, mas tem que ser feito isso. É, infelizmente. Por isso, muitas vezes, uma família chega a programar dois anos antes uma viagem, né? Pra se organizar, pra tirar visto, pra tomar todas as vacinas necessárias. Então, não é justo, não é? Então, por isso tem que comprovar e o Procon tem ajudado a lutar pelos seus direitos. Cecília, a gente vai conversar sobre viagem, mas também você que está aí em casa e quiser fazer alguma pergunta sobre compras, final de ano agora, é muito importante a gente ficar atento pra não comprar coisa estragada, não comprar coisa com defeito, que às vezes está em promoção, mas está com defeito, a gente não percebe. Então, você pode ligar 3922-387, ou também você pode ligar no 9711-1313, pra fazer a sua pergunta. Realmente, no Procon, aumenta o número de dúvidas agora, nesse final de ano, e também de processos? Isso. Falando novamente em evolução, a gente comenta que as compras por internet também avançaram. Então, isso também traz problemas. A Fundação Procon, recentemente, divulgou uma lista com mais de 200 sites não recomendados. Ou seja, eles não entregam os produtos. Então, o que pode ser cômodo, prático, pode se tornar também um pesadelo. O que acontece muito também, que a gente vê, Cecília, são sites que é tudo de mentira, né? O pessoal rouba, na verdade, né? Isso, são sites fantasias. Criam CNPJ, colocam o nome da pessoa jurídica e deixam de integrar. São sites bonitos. Bem feitos. Isso, muito bem trabalhados. Essa lista que você falou, onde que eu posso encontrá-la? Ela é nos Procons da sua cidade, no site da Fundação Procon de São Paulo. E quando o consumidor for fazer uma compra por internet, procure o Procon da sua cidade e pergunte se o site é recomendado. Agora, chega no final de ano, a gente foi em dúvida assim, ah, vou comprar pela internet porque é mais fácil, as lojas estão muito cheias. Aí eles prometem pra gente, tipo, ah, eu quero, a entrega vai ser daqui a três dias. Aí passa três dias e não chega. A gente pode, de alguma forma, requerer alguma coisa por isso? Porque eu comprei um celular esses dias e meu celular atrasou um dia. E eu fiquei muito chateado porque eu realmente estava contando com ele no dia que era quarta-feira. E ele chegou só na quinta. Tem alguma coisa que eu possa pedir ou falar? Ou só fica na reclamação? Lucas, isso é uma pergunta muito importante porque agora todos os serviços ou produtos que vão ser entregues, além da data, ela tem que ter o seu turno também. Se ela vai ser entregue de manhã, de tarde ou à noite. Tem que ter isso? Tem que ter. A opção é do fornecedor, né? Vai ser entregue de manhã pra que o consumidor possa se organizar, afinal, é uma vida corrida, né? Muitas vezes todos trabalham, então tem que ter o turno que vai ser entregue. Olha, onde eu comprei não tinha turno e falou que a gente ia ficar à disposição das oito da manhã e seis da tarde. E não chega. Ou seja, eu vou ligar pro meu chefe, hoje eu não vou trabalhar porque meu celular chega hoje. Não, não. Fica complicado. É por isso que essa lei, pra que os consumidores sejam respeitados e não percam o seu dia todo. Entendi, legal. Cecília, eu tenho outras perguntas pra fazer pra você, só que agora a gente vai conferir as notícias da redação. E olha só, depois de quatro meses e meio, chegou ao fim, que coisa, hein? Graças a Deus. O julgamento do Mensalão, né? O Supremo caçou os deputados condenados, mas o presidente da Câmara não confirmou se vai cumprir a decisão. Como assim, né? Reportagem de Caia Messina. Supremo Tribunal Federal, sem grades. Depois de mais de quatro meses, o clima já era de despedida. Ainda abatido e rouco por causa de uma infecção, Celso de Mello desempatou o julgamento. Um dos efeitos da condenação criminal transitada em julgado consiste precisamente na suspensão dos direitos políticos. Era o voto que faltava. Por cinco a quatro, o Supremo caçou o mandato dos deputados João Paulo Cunha, Pedro Henrique e Valdemar Costa Neto. O petista foi condenado por desviar dinheiro da Câmara e embolsar 50 mil reais de propina. O ex-líder do Partido Progressista recebeu 3 milhões do Valério Duto, enquanto o secretário-geral do PR movimentou quase 9 milhões. A decisão tomada pelo tribunal no dia de hoje não encerra o assunto. É uma decisão precária. O próximo presidente, a próxima mesa diretora da Câmara dos Deputados é quem terá que encaminhar esse debate. Reações corporativas não podem justificar, senhor presidente, afirmações politicamente irresponsáveis, juridicamente inaceitáveis. Seja como for, o julgamento do Mensalão foi encerrado. Os próximos passos agora são a publicação do resumo das sessões e a análise dos eventuais recursos. A expectativa é de que os primeiros réus condenados à prisão só comecem a cumprir pena a partir de maio do ano que vem. Enquanto o presidente da Câmara não cumprir a decisão do Supremo, os três deputados continuam no Congresso como se nada tivesse acontecido. Em meio à expectativa de crise entre os poderes, a pressão na casa já começou. A última palavra é a da corte constitucional. Maio só, né? Mas vai passar rápido. Para quem já esperou tanto, né? Maio está perto. E olha só, mesmo depois de um ano da definição das novas regras pelo governo, muitos planos de saúde ainda descumprem os prazos máximos para marcar consultas. A Cecília está aqui, assim, infelizmente. E claro que os usuários reclamam da demora para conseguir atendimento médico. Dá uma olhada. Rosana paga há 10 anos um convênio médico para a mãe. Com problema grave de saúde, dona Maria, de 68 anos, precisa de exames e consultas com urgência, mas nunca é atendida com rapidez. Exame eu já fiquei cerca de 10 dias esperando para eles me indicarem aonde o plano poderia cobrir. O convênio marcou a consulta com o oftalmologista, mas só para daqui a quase 3 meses. Eu botei agora para o dia 8 de março. 8 de março? Isso. 7 dias úteis. Esse é o prazo máximo que os planos de saúde têm para marcar consultas básicas, como um clínico geral, por exemplo. Já o oftalmologista que a Rosana tentou marcar e que o plano de saúde disse só ter disponibilidade para março do ano que vem, teria de ser marcado no máximo para daqui a 14 dias úteis. Há um ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou uma resolução que estipula prazos máximos para que o paciente seja atendido. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, testou nove planos de saúde em São Paulo. Entraram em contato com as centrais de agendamento e se passaram por consumidores. Em apenas um, o prazo foi cumprido. Outra irregularidade que os planos de saúde cometem é jogar sobre o paciente a responsabilidade de encontrar um médico para atender dentro do prazo. Na unidade, se não tiver, a gente está verificando uma rede credenciada dentro do estado de São Paulo. Onde eu posso estar te indicando, a senhora liga e está verificando a rede credenciada. O plano de saúde é que me indica aonde tem. Quem se sentir lesado como Rosana tem que reclamar. Se não teve nenhuma atitude da operadora garantindo o acesso dentro dos prazos, contatar a ANS. E ele também pode procurar a reparação do seu direito pelo PROCON ou pelo Poder Judiciário. Pois é, a pessoa já está doente, ainda tem que ter paciência, né? Vou te falar uma coisa, né? Olha só, agora a gente vai para aquela paradinha, mas já a gente volta para mandar um beijo e também curtir um pouco mais e tirar nossas dúvidas aqui com a Cecília Cubo do PROCON de Jacareí. E você pode então ficar sossegado. Porque se você tem algum problema, que você foi injustiçado como consumidor, a gente vai ajudar você, tá bom? Fica aí. Beijo para minha neta, Bianca.